Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Vino Digital. No vídeo de hoje vou falar para vocês um pouquinho sobre os acessórios do vinho. O que são os acessórios do vinho? Bem, basicamente os acessórios do vinho são todas aquelas, vamos dizer assim, ferramentas que a gente pode usar para auxiliar nos serviços do vinho, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de saca-rolhas, corta-gotas, enfim, todos esses tipos, tá? Então vamos a eles. Bom gente, vamos começar pelo cortador de cápsulas, tá? Esse aqui, ele é um cortador de cápsula, você pode ver que ele tem aqui essa pontinha arredondada, né? E você aperta ele e faz força aqui, ó. Tá? Então vou demonstrar aqui numa garrafa para vocês verem, tá? Então tá aqui, ele vai cortar somente essa pontinha. Então você encaixa dessa forma, encaixou, você aperta e gira. Dessa forma ele sai, só que ele só sai essa pontinha aqui, tá? Ele não vai sair a parte um pouquinho maior, tá? Uma outra sugestão que eu particularmente aprendi mesmo só quando eu comecei a fazer o curso de sommelier, é a utilizar o saca-rolha de sommelier, que é esse daqui. Ó, eu vou mostrar também para vocês todos os saca-rolhas, mas só para adiantar que ele também tem uma partezinha, ó, que ela corta a cápsula, né? E daí, nesse caso, você tem a opção de você cortar mais embaixo, né? Aqui mais embaixo e não somente em cima, como corta cápsulas, ou então até de tirar a cápsula por inteiro, né? Então esse daqui, por ter essa opção, eu acho bastante válido, mas se de repente você tem na sua casa algum outro tipo de saca-rolha e esse cortador de cápsula, vale também. Mesma coisa, ele vai te ajudar bastante, tá? Bom, seguindo aqui com os acessórios, vamos para os termômetros, tá? No vídeo que eu falei sobre as dicas de Carmelo Patti, eu vou deixar aqui no card para vocês verem depois, lá eu falo sobre o termômetro de garrafa, que inclusive foi uma dica que ele nos deu, né? Eu, particularmente, não tinha visto ainda esse tipo de termômetro, tá? Que é esse daqui. Ó. Tá? E ele vai aqui na garrafa, mostrando mais uma vez. E aí você encaixa assim, ele assim na garrafa, e daqui a pouquinho ele vai mostrar a temperatura, tá? Então, é bem interessante, é um acessório que acaba ajudando aí a você ver qual que está a temperatura do seu vinho, né? Antes de servir, é bem bacana. E também tem o outro, que é um termômetro de mercúrio, tá? Que é esse aqui, ó. Opa. Aí. Esse aqui. Como que esse aqui funciona? Na verdade, esse daqui você coloca ele dentro da garrafa, e daí aqui nessas marcaçõezinhas que tem, é como um termômetro normal, né? De mercúrio. Ele vai mostrar pra você a temperatura que o vinho tá, né? Então daí você consegue colocar ele aqui, aí como ele tem essa partezinha aqui, que não deixa ele entrar totalmente na garrafa, tá? Seguindo com os nossos acessórios, temos a grande estrela, né? Porque, afinal de contas, sem ele, a gente não conseguiria abrir o vinho. Que é o saca-rolha, né? Existem muito mais tipos de saca-rolhas, né? No mercado. Eu vou deixar aqui uma fotinho pra vocês, de quando a gente foi na vinícola da Opizom. Lá, tem assim, é como se fosse um museu, né? Com várias coisas antigas, tem garrafas de vinhos antigas. E uma coisa bem bacana que eles têm, é uma infinidade de abridores, assim, dos mais antigos até os mais novos. Então, assim, é uma coisa que a gente tirou foto, assim, a gente achou incrível a quantidade que tem. Então eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar do mais, vamos dizer assim, o mais mecânico até o mais fácil, né? Eu só não tenho aquele automático. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, vamos dizer assim, que é o mais simples de todos, né? Que é aquele que você gira, né? E daí você tira, faz força. Eu, assim, eu confesso que não sei se eu conseguiria abrir uma garrafa com esse tipo de saca-rolha, porque a força que você tem que fazer pra puxar ele aqui é incrível, assim, é muita força que você faz. E corre o risco tremendo de quebrar a rolha também, né? Porque não é uma coisa, assim, que tá por igual e tudo mais. Né? Então, mas é muito lindo. Aí, em segundo, nós temos esse daqui, que na verdade é um multiuso, né? Ele tem essa parte aqui, ó, do saca-rolha. Ele tem esse daqui que não chega a ser de duas etapas, né? Então você apoia aqui, mas chega uma hora que você não consegue mais puxar ele. Então você acaba voltando, fazendo bastante força mesmo, como se fosse o outro mais simplinho que eu mostrei pra vocês agora, tá? Então não é uma grande opção. Esse aqui, na verdade, a gente usa mais o abridor de garrafas mesmo. E o do sommelier, que eu mostrei pra vocês, né? Que é esse aqui. Ó. Ele tem aqui essa parte em duas etapas, que facilita muito. Gente, isso daqui facilita muito na hora de abrir um vinho. Eu, assim, eu, quando eu comecei a fazer o curso, eu olhei e falei, gente, eu nunca vou conseguir usar isso daqui na minha vida. Nunca. E quando precisou, eu consegui. Tanto aqui em casa, né, que meu marido praticamente me obrigava a abrir as garrafas. Ele falou, não, você tem que treinar. Você é só meliê. Vai treinar agora. Bom. Acabou ajudando aqui pra treinar, né? Mas eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que eu ia ter que fazer tanta força quanto eu fazia nesse daqui. E não é verdade. Esse daqui, ele é muito, muito melhor. É muito prático. Apesar de eu colocar a minhoca, né? O verme, que eles chamam esse daqui. Apesar de eu colocar esse daqui meio torto, às vezes, na rolha. Então, às vezes, sai meio tortinho assim. Mas todas as vezes eu consegui abrir. É bem prático mesmo. Vale muito a pena o investimento nesse daqui, viu, gente? Bom, gente. O último saca-rolha aqui, eu acho que é... Foi assim, foi o primeiro que eu usei sozinha. Na verdade, é esse aqui, ó. Eles chamam de saca-rolha coelho. Eu só fui descobrir isso daí muito tempo depois. É, não sei. Talvez aqui, por essa... Orelhinha. Talvez, não sei. Mas, enfim, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Você puxa essa alavanca todinha pra trás, que vai levantar aqui a parte do verme, que eles chamam. Aí, você segura aqui. Encaixou aqui na parte. Encaixa bem. Essa parte aqui que eu mostrei que são as orelhas, né, basicamente. Aí, você segura e você volta. Essa outra parte aqui. Ele vai entrar. Certo? E depois vai sair com a rolha, tá? Então, ele faz esse movimento. Assim. Ele é... Vamos dizer assim. Das vezes que eu precisei usar, eu consegui usar bem. É relativamente fácil. Apesar que, ainda assim, você tem que fazer um pouquinho de força com ele. Né? Eu acho ainda menos força do que com o saca-rolhas de sommelier. Seguindo com os acessórios, a gente tem o dosador ou corta-gotas. Na verdade, eu falo o dosador e corta-gotas, pra mim, é a mesma coisa. Tá? Só que, além dele, a gente tem também esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ele é de um tecido, ó. De veludo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aí. Que daí, você coloca na garrafa assim, ó. Tá? E ele impede que escorra o vinho aqui na garrafa, no restante da garrafa, né? Então, ele chega aqui, para esse tecidinho que tem por dentro, absorve e não escorre, não fica escorrendo, né? Dentro da garrafa. Mas, também, a gente tem o dosador, que também é conhecido como corta-gotas. Eu, pelo menos, eu conheço ele desde sempre como corta-gotas, que é esse daqui, ó. Tá? Esse daqui. Isso. Que é o que você vai enganchar, colocar, né? Na... Aqui em cima. Para poder você servir e ele não pingar, não acontecer nenhum respingo. E esse aqui, ainda, ó. Ele tem uma tampinha. Daí, você pode guardar seu vinho, né? Você usa ele, além do corta-gotas ou dosador, você ainda pode deixar esse corta-gotas em cima dele e colocar a tampinha para você guardar o vinho, caso você precise. É bem bacana também, tá? Além desses, a gente tem também os corta-gotas de plástico, né? Então, como funciona? Você vira eles assim, ó. E encaixa na garrafa. Então, daí ele fica dessa forma, ó. Tá vendo? Fica no mesmo formato... Praticamente no mesmo formato do outro dosador. É bem interessante, porque esse daqui, ó. Não ocupa espaço nenhum. É muito legal. Esse daqui é da Wine. Sempre que você compra um vinho lá, eles mandam esse... Esse dosador. É bem bacana. E... É bem prático também. Eu gosto bastante de usar o dosador. Ele ajuda pra caramba. Continuando, falando no dosador, que ele tem a tampinha também, né? A gente também tem as tampas propriamente ditas. Então, eu trouxe aqui uma tampa de espumante e uma tampa de vinho mesmo, tá? Ó, essa daqui é a tampa do espumante. Tá? Você vê que é da minha marca. E ele funciona basicamente assim. Eu já testei ele em vinho comum também, né? Em vinhos tranquilos. Ó. É basicamente isso que ele vai fazer, tá vendo? Ele encaixa aqui. Nessa partezinha da garrafa. E ele veda. Aqui, ele veda muito bem. Tá? E também tem o... A tampinha comum. Que você só encaixa, coloca ele dentro. Ele tem essa partezinha aqui, que é de uma borrachinha, um silicone. Que daí, dependendo do tamanho da garrafa, ele vai encaixar em um ou em outro, pra vedar o máximo possível do vinho. Que você vai guardar ele sempre na vertical, né? Depois de aberto, na vertical, dentro da geladeira, com a tampinha, tá? De preferência. Bom, e por último, mas não menos importante, eu trouxe pra vocês o decanter. O decanter é um bom acessório, também. Ele ajuda a decantar os vinhos, ele ajuda a arear os vinhos também, principalmente. Alguns vinhos que precisam ser areados, os vinhos mais antigos, né? De safras mais antigas, os grãs reservas, assim. Então, é bem bacana. É interessante você ter, sim, um decanter na sua casa, né? Se você puder. Bom, gente, esses foram os acessórios, tá? Existem muito mais acessórios no mundo do vinho. Existem acessórios de tudo que é jeito, tá? Então, esse aqui é só uma parte. São os básicos, assim, né? Vamos dizer assim. Que a gente sempre encontra, principalmente em kits, assim, prontos, né? Você não precisa ter tudo, tá? Pelo menos, esse daqui, ó. Isso aqui você tem que ter. Isso aqui você tem que ter, inclusive, na sua bolsa. Ou na sua mochila, se você for menino. Porque, assim, né? Chega de ficar, você não vai ficar abrindo o vinho no sapato, esquentando a rolha, né? Só em casos extremos, se você não tiver isso aqui na bolsa, por exemplo. Você não precisa de muito, né? Lógico que com o tempo você vai começar a passar a apreciar mais os vinhos. Você vai até querer comprar decanter. Você vai querer comprar um saca-rolhos diferentoso. Você vai querer comprar um termômetro pra você medir a temperatura do seu vinho e tudo mais. O que é bacana também, né? Mas dá pra você começar do básico também. Então, assim, não precisa você no começo. Ah, eu vou comprar minha primeira garrafa de vinho pra tomar e já vou comprar todos os acessórios. Não precisa, tá? Compre esse aqui, ó. Esse aqui já vai te ajudar bastante. Vai te ajudar muitão, viu? Bom, gente, era isso que eu queria falar pra vocês. Mostrar aqui um pouquinho dos acessórios, os acessórios que eu tenho, tá? Espero que você tenha gostado. Se você realmente gostou, já deixa seu like. Comenta aqui também, nesse vídeo, o que você achou. Se você achou que ficou faltando alguma coisa, ficou faltando algum acessório que você conhece, se você não viu nesse vídeo. Comenta aqui também pra gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares que são fãs dos vinhos, que gostam de tomar vinho, que gostam de conhecer sobre vinho. Gostam de saber de acessórios do vinho também, por que não? E aproveita e já se inscreve no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo e eu vou estar lançando a série de degustação às cegas. Então não perca, se inscreve, ativa o sininho e fica ligado nas notificações, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.